Salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo para vocês de atualização de loja. Rapaziada, faltando 30 segundos para a loja atualizar, vamos dar uma despedida que muita coisa vai embora. Rapaziada, antes eu queria pedir para vocês, explode o like aí para fortalecer. Quem é novo no canal, inscreva, ative o sininho para vocês não perderem as próximas lojas. Gente, eu queria saber de vocês, quem está hypado para a próxima temporada? Eu queria convidar vocês para estar participando do sorteio que eu vou fazer do novo passo de batalha. Eu vou estar sorteando 10 passes, rapaziada, para vocês na live amanhã, rapaziada. A live vai ser o dia todo, quem quiser, é só ativar o sininho para não perder. Loja vai atualizar agora, temos aqui na loja diária especialista em sobrevivência, andarilho, vai de base. Agora o resto eu não sei. Lembrando, rapaziada, se for comprar alguma coisa da loja, considere usar meu code, faim, skin e ver tudo junto, beleza? Vindo aqui no topo, temos aqui, voltando para a loja, skin do zero. Hum, será que tem alguma coisa a ver aí com a próxima temporada? O zero aí, que é do 0.0, a skin do 0.0, muito braba, skin lendária, 2.000 V-Bucks, voltando para a loja. Temos aqui 0.0, envelopamento, 500 V-Bucks, boneco de teste. Tem dois estilos, ele tem esse estilo aqui de fibra de carbono, 1.200. Temos aqui o cucuruto, que é a picareta dele. Teste de colisão, alterar os estilos aí para vocês. E é isso aí, essa é a loja em destaque, também temos a skin da Sonho, que também é uma skin do 0.0, do efeito borboleta, do 0.0. Mano, muito top, temporada 8, 1.200 V-Bucks. Temos aqui o luminoso, skin de 1.500, muito brabo o corujão aí. Temos aqui o machado astral, fragmentado, envelopamento. Temos aqui a arcana, essa asa delta, que foi gratuito na temporada 8, hoje em dia está na loja por 1.200. Boa, já na loja diária temos aqui renegada, voltando skin, temporada 1, 800 V-Bucks, está aí de volta na loja. Temos aqui escorpião, mais um skin aí de 800 V-Bucks, compensa muito estar comprando, extremamente tryhard. Temos aqui tangente extrema, temos aqui cadeira do escritório, 500 V-Bucks. Batida da Lhama, nice. Temos aqui Jubilo, 200. E é isso aí, rapaziada. Como vocês podem estar vendo as skin aqui, do pacotão do Exterminador 0, continuou a Lerquina. Ainda tem a oportunidade de você estar comprando o Flash, a Raia Negra. Temos aqui a Mulher Gato. E aqui aposentando na loja já o Mutano, o Batman 0, Mulher Gato 0. E os pacotões aqui por dinheiro. E o clube, tá aí, rapaziada. Só lembrando, se for comprar o novo passe de batalha, rapaziada, o que está vindo aí, considere usar o meu code, vocês vão me ajudar muito. Se for comprar o clube aqui também, muita gente gosta de comprar o clube, né? E vem com passe, vem V-Bucks, muita coisa boa. Em destaque, nós temos aqui as skins do Zero, né? E da Sonho, né? Que está aí na loja. Alguma referência aí para a próxima temporada. E é isso aí, rapaziada. Se curtiu, explode o likezão. Se for novo no canal, inscreva, ativa o sininho. Eu vou estar sorteando bastante passe de batalha. Vocês não podem perder, tranquilo, rapaziada? Se for comprar alguma coisa da loja, como eu falei, usa o meu code, FAISQNB, beleza? Muito obrigado a presente de cada um de vocês. Falou, valeu e fui!